Um político tem que trabalhar para toda a população, mas é claro que temos que olhar principalmente para os que mais precisam. Trabalhamos todos os dias pensando nas pessoas que moram em Itú. Há três mandatos, nós do PR, trabalhamos com os nossos deputados, para trazer mais verbas e melhorar de verdade a vida das pessoas. Esse trabalho a gente já pode ver, principalmente na PAI. Partido da República. O Brasil no caminho do desenvolvimento. O Brasil no caminho do desenvolvimento.